Ó poderosa e gloriosa Santa Rita, eis a vossos pés uma alma desamparada que necessitando de auxílio a vós recorre com a doce esperança de ser atendida por vós, que tem o título de Santa dos Casos Impossíveis e Desesperados. Ó cara santa, interessai-vos pela minha causa, intercedei junto a Deus para que me conceda a graça que tanto necessito. A CIDADE NO BRASIL Não permitais que tenha de me afastar de vossos pés sem ser atendido. Se houver em mim algum obstáculo que me impeça de alcançar a graça que imploro, auxiliai-me para que o afaste, envolvei o meu pedido em vossos preciosos méritos, e apresentai-o a vosso celeste esposo, Jesus, em união com a vossa prece. Ó Santa Rita, eu ponho em vós toda a minha confiança. Por vosso intermédio, espero tranquilamente a graça que vos peço. Santa Rita, advogada dos impossíveis, rogai por nós, que assim seja. Graças a Deus e muito obrigado, Senhor.